Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí galera, beleza? Bom, como vocês já puderam reparar, eu tô aqui sozinho porque o Gabriel perdeu a aposta. Se vocês lembram, se vocês frequentam bastante a Linhagem Geek, no trailer desse filme horroroso, Sob as Águas do Senna, a gente apostou, assim, que o Gabriel achava que o filme ia ser muito bom, e eu falei que o filme ia ser podre, que tava muito claro, mas aí ele ficou com raiva, não quer gravar. Mas Gabriel, pode vir gravar, não tem problema nenhum, vem gravar. Não vou gravar. Não, vem gravar, pô, vem gravar. Não tem que ter mais esperança pra filme de tubarão, eu falei. Mas vem logo, vem gravar, porque é isso, a gente tem que estar aqui em todos os momentos, num filme bom e num filme podre. Eu vou gravar o vídeo assim, Netflix, meu Deus, vocês estão me ouvindo, gente? Doze segundos depois... Bom, pessoal, hoje a conversa vai ser boa. Não foi dessa vez, né? Não foi dessa vez. Eu esperava aí, pela premissa, alguma coisa diferente. Porque a gente, ultimamente, tem recebido somente filmes de tubarão com uma premissa bem similar. Jovens, A Deriva, né? Lacrate. E aí, a gente recebe o Sob as Águas do Sena, que eu considerei uma premissa interessante. Mas o filme, ele consegue se autodestruir. E eu coloco aqui o motivo, um dos motivos da destruição desse filme, Alacrate. Porque Alacrate, nesse filme aqui, galera, não é uma coisinha. Não, aqui tem discurso, tem militância, ativista, cabelo azul e o escambau. E a gente vai trocar uma ideia sobre esse filme podre de tubarão. Netflix, para. Para, tá? Pode parar. Vamos trazer aqui alguns pontos que eu escrevi. Alguns pontos. E eu quero que vocês prestem bem atenção como o statement, o Woke, ele destrói o filme. Ele acaba com o final do filme. Final nem se fala. Mas ele acaba com o ato final do filme. Ele esvazia o sentido do triatlo. Mas vamos lá. Vamos conversar sobre as Águas do Sena. Filme que foi lançado na Netflix aí. Ridículo. Vergonhoso. Eu falei que o filme ia ser podre, né? Porque dava pra ver. Porque assim, o filme de tubarão, ele tem que ter um tubarão bem feito. Se você tem, se a sua atração é o tubarão, ela tem que ser bem feita. É o mínimo. É o mínimo. Se você vai fazer um filme do Homem-Aranha, precisa ser bem feito. A roupa, o CGI do Homem-Aranha. É assim que funciona. Aí a partir do momento que você tem o CGI podre, e aí você tem todos os problemas que o Gabriel falou. Fora uns a mais, na minha opinião, você tem um filme que promete entregar tubarão um CGI podre. Fora a lacrata em filme de tubarão, que já é um clássico. Não, eu acho... Sério mesmo, galera. Vamos refletir um pouco. Se você tem um orçamento baixo pra fazer um filme de tubarão, seja inteligente... Como o Spielberg foi, né? Mas seja inteligente, como este filme aqui, Perigo em Alto Mar. Esse, pra mim, depois do Spielberg, é um dos melhores. Exatamente. Esse filme aqui ficou em terceiro no nosso ranking de melhores filmes de tubarão. Eu recomendo fortemente. Isso aqui é um filmaço. E você percebe que eles trabalham num orçamento baixo, atuações incríveis. E o tubarão é excelente. O tubarão, ele é a estrela do filme. Você não tem que ter outras estrelas. O tubarão, por exemplo, no caso aqui de Jaws, ele é o grande vilão, certo? Aqui, é claro que você pode enxergar o tubarão como um vilão, pensando na proteção do ser humano. Mas o tubarão aqui tá no habitat dele. Ele apenas está se servindo, apenas está comendo. Porque o tubarão, ele é o maior predador dos oceanos. Então, aqui, a gente torce pros seres humanos. Mas o tubarão, ele vence. Tudo bem que sobra uma pessoa pra contar a história. Olha, nesse aqui, no do fundo do mar, que é o que a gente foi ver no cinema, os tubarões, eles são geneticamente mudados, transformados. Porque existe uma explicação. E é aí que eu quero trazer. O filme não explica nada em relação ao tamanho do tubarão e em relação ao comportamento assassino desse tubarão. Porque o tubarão deste filme aqui, Under Paris, ele é um assassino. Eu acho que é o assassino mais exagerado que existe. Ele é pior que o Jason, esse tubarão. Ele não come. Ele não mata pra comer. Ele mata pelo puro prazer de matar. Ah, tudo bem, Gabriel. Beleza. Mas explica pra mim essa fúria toda e a mudança de tamanho. Porque é logo explicado, falado no começo, que há três semanas ele tinha três metros e depois ele foi pra oito. Mas como? Não adianta usar a explicação porque a tentativa de explicar esse comportamento, a agressividade, o tamanho, é simplesmente mudanças climáticas e poluição. Não faz o menor sentido. Por causa das mudanças climáticas e da poluição, o tubarão, ele ganha nove metros em três semanas. E aí ele entra no Rio Sena. E aí ele começa a se adaptar à água doce. Tudo bem até aí, galera. Sabe? Mas aí o filme começa a degringolar de um jeito. Mas eu já tinha percebido na primeira cena que o negócio ia ser podre. Porque o segredo do filme do tubarão é a primeira cena. Porque como o clássico do Spielberg, ele começou com aquela menina que foi atacada. Então os filmes de tubarão, até os filmes de bicho normal também, não é normal, né? Os outros bichos, como o crocodilo e tal, até cobra. Você tem uma regra, uma lei de você começar esses filmes com o primeiro ataque. Então é quase que universal essa regra. Esse aqui não. É, esse não. É o único. E também o Águas Rasas. Filme de naufrágio, não. Águas Rasas, não. Esse aqui tem o primeiro ataque, mas ele não consegue executar o tubarão. Mas existe uma apresentação. É isso. Em 70%, 70% ou 80% dos filmes, existe um primeiro ataque ou uma apresentação do tubarão, né? É. E é o cartão de visita. Você consegue ver, você vislumbra o tubarão, ver como é que é a ideia do diretor de trabalhar com o tubarão. Nos quatro tubarões da franquia Jaws, tem o primeiro ataque. Agora, o primeiro desse aqui já é absolutamente fabuloso pra você concluir que o negócio ia ser podre. E tem um negocinho na primeira, na cena inicial que eu achei maravilhoso. Bom, a gente vai trocar uma ideia descascando esse filme nojento, nojento, com um final, galera. Final inacreditável, final. Cara, o final, o que que esse diretor tava com a cabeça nesse final, meu? Que bagulho horroroso, cara. Mas eu não vou perder minha esperança, tá? Não perderei. Um dia virei aqui e falarei de um filme bom de tubarão atual. Mas não foi dessa vez. Ó, se você chegou até aqui, muito obrigado. Se inscreva no canal, se você é novo, seja muito bem-vindo. Dê o like, dê o joia. Comenta. Se você já é um velho inscrito, tá indignado junto comigo, já pode colocar nos comentários. Toca aqui, dê o like, vai na loja da linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. E vocês sabem que aqui na Linhagem Geek a gente fala bastante de super-herói e o quão importante é a jornada do herói. Mas mesmo na jornada a gente fica um pouco na dúvida, fica um pouco perdido. Se você tá assim, a gente vai apresentar um lugar com muita inovação e muitas possibilidades. Conheça a Uninovo. Na Uninovo nós acreditamos que todos têm habilidades únicas e estão apenas esperando para serem desenvolvidas. Por isso nós temos professores que não são apenas educadores. São mentores que vão guiar vocês e desbravar todas as suas habilidades. É claro que o caminho é difícil, o começo é muito complicado, mas na Uninovo ninguém fica sozinho. Assuma o papel de sua própria história e deixe que a Uninovo faça parte de sua jornada épica. Clique no link na descrição, conheça a Uninovo e desperte o seu verdadeiro potencial. Bom, o começo, né, pra colocar a gente já na página, mostra a nossa protagonista, que é uma bióloga marinha até aqui. Beleza. Eles estão no meio do lixo do oceano, cheio de... Tudo poluído, absurdo lá. E ela tem... O marido dela também deve ser biólogo, mergulhador. Tem uma equipe. E eles têm os tubarões mapeados por tags. Aqui é o seguinte, aqui a tecnologia, ela é utilizada bastante, mas de repente as pessoas ficam burras, né? Mas tudo bem, vamos lá. O tubarão, ele... Um grande problema desse tubarão é a velocidade dele, como ele mata. Ele me lembrou a Iória, esse tubarão. Porque é muita velocidade. É muita velocidade. Ele dá uma arrancada de Ronaldo, do nada. E assim, um problema é o seguinte, tá, beleza, o tubarão vai atacar um cara. Atacou um cara, você não pode fazer o tubarão em menos de 10 segundos atacar 4 pessoas. É muito ridículo isso. Pá, 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 não, 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 não. E essa é a minha crítica no Água Rasa. No Águas Rasas, porque ele pega, no melhor ataque da história de filme do tubarão, ele pega o surfista e o outro tá fugindo, ele pega o outro. É. Sabe? Não é assim, pô. Exato, tem que dar um tempo, não dá pra sair, pô, usou o caguebuxinho. Tem o caguebuxinho aí também, né? É, e aí você pode até falar, não, mas o filme é assim. No filme tem a licença. Mas aí você tem que deixar bem claro a explicação, né? Porque se eu coloco um assassino que tem quatro mãos, um ser humano, ele tem quatro mãos. É um filme. É um assassino. Eu não preciso explicar porque ele tem quatro mãos. Então não é assim. O filme precisa ir, lógico, incorporando sempre o Primeira Fila, o filme lhe deve explicações. A gente precisa entender porque o tubarão é esse mutante todo. Então, porque aqui, por exemplo, nesse aqui, no Perigo em Alto Mar, o tubarão ele mata um, aí você tem um tempo. É esporádico, é fantástico. Exato. Você tem um tempo. Sim. Mata outro. Esse tubarão aqui, cara, parece o tubarão do pó branco. Porque o tubarão, ele é um predador estudioso. Ele estuda presa, ele vem chegar mais perto, entendeu? Aí é igual que o exemplo que eu dei pro Gabriel. Se você tem um tubarão, o tubarão é um animal como qualquer outro. É igual um cachorro. Você pega um cachorro e coloca na sua casa. Coloca um pote de comida em um lugar específico. Embaixo da TV, ali na porta do banheiro. Quando o cachorro estiver com fome, ele vai farejar e ele vai comer. E, se você deixar ele vazio, quando ele estiver com fome, ele vai voltar pra aquele lugar. É como o tubarão fez exatamente nesse filme. Isso que é interessante. Porque o tubarão é um bicho que não dorme, ele vive pra comer. Então, se ele encontra uma refeição em um determinado lugar do oceano, ele vai, mas depois ele vai voltar. Foi aqui que eu encontrei. Então, existe uma lógica no negócio. Por mais que o ser humano não esteja no cardápio do tubarão, a fome fala mais alto. Exatamente. E é fácil. É fácil. Haja vista que o tubarão comeu o cara lá no Egito. O russo. O russo comeu. Você podia ter uma premissa, falando de mudança climática. O tubarão desenvolveu... Tá gostando do ser humano. Desenvolveu o gosto pela carne humana. É legal isso aí. É um negócio simples que dá pra acreditar, mas ainda ninguém fez. Exatamente. Por exemplo, imagina você. Tá perdido numa ilha. Tá perdido numa ilha e só tem quiabo na ilha. Pô. É lógico. Você vai ter que comer o quiabo. É o tubarão. Tá ali. Tem carne. Por mais que não esteja dentro do cardápio do tubarão. Tá ali. Tá com fome. Predador. Movido por instinto. Vai e come. E aí, assim. Aí, beleza. Aí, o tubarão dizima quatro mergulhadores em questão de segundos. Pô, parece o ceia contra os cavaleiros do prato. Não, não, não. Podia ter pego um, arrasta por cima da água. Ia ser lindo. É, é, é. Não. Lixo. Aí, o que a menina faz? O tubarão tá comendo todo mundo geral. Ela vai e mergulha. É uma atitude incrível. Eu achei fantástico isso. Botou uma máscara de praia. E foi. E um arpãozinho. Aí, ela vai dar... O tubarão... Aí, eu preciso dar um destaque aqui. CGI muito podre em alguns momentos. Principalmente no movimento do tubarão rápido. É. Fora da água horrorosa. Então, mas o movimento é rápido pra mascarar o efeito podre. É. Agora, quando o tubarão tá devagar, eu gostei do CGI, tá? Ó, eu vou fazer um elogio aqui no filme. Que eu assisti com a Giovana. Eu gostei bastante. A imagem tá bonita embaixo da água. Bonita, bem filmada. A qualidade da filmagem tava excelente. Mas também é só isso, velho. É. E aí, beleza. Aí, o tubarão... Ela espeta o tubarão e engancha. O tubarão leva... Ela quase... Ela fica presa numa corda. E o tubarão desce. Chega quase na terra oca. Com a menina. E ela consegue se soltar nada. Não tem descompressão nem nada. Descompressão esquece. É. Tinha que ter explodido a cabeça ali. Tubarão vai lá em baixão. Horroroso. Tá bom. Aí corta. Passam-se três anos, tal. E aí começam as referências a tubarão. Porque nesse filme aqui, eu encontrei referências dos quatro Jaws. Dos quatro. E também tem referência aqui do fundo do mar. Primeira referência. Os mergulha... Tem uma galera que... Uns jovens que estão pescando no Senna. E eles pescam uma... Um míssil. Cara, um míssil. Eles pescam um míssil. Eles estão com aquele... Com aquele... Como é que é o nome? Detector de metal. Que depois virou um hit na internet. A galera que ficaram indo na praia, né? E aí eles... No detector de metal vem um míssil. Um míssil. No meio do rio Senna. Aquele míssil é um que a gente chama na estratégia, na técnica de roteiro, de arma de Chekhov. Quando eu vi o míssil, eu falei... Esse míssil... Vai servir pra alguma coisa. Vai servir pra alguma coisa. Beleza. Acontece a mesma coisa do Tubarão 2. Tubarão 2, o Tiff, ele tá... Alguma coisa engancha na rede dele. No anzol, ele vai puxando. E o que que sobe? Sobe um poste de energia elétrica. Que passa pelo mar, que alimenta a cidade toda. Subiu esse poste. O que que acontece no final? Ele tem a ideia. O Tubarão vai pra cima e ele usa o poste pro Tubarão morder e morrer eletrocutado. Maravilhoso isso, né? Isso é lindo. Na década de 70, funciona. Funcionou. Beleza. Aí tem os policiais fluviais. Gostei da proposta dos policiais fluviais. Eu achei que eles foram bem aproveitados. Mas o filme perde oportunidade. Tem uma cena, galera. Que eles estão ali... Eles dão roupa pro morador de rua. Que ele fica num espaço ali perto do Senna. Né? Do Rio. Tem um corte. Eles dão um livro. Tem um corte. O livro tá boiando. E o cara morreu. Como é que ele morreu? Ele foi tomar banho? Não sei. Ele foi tomar banho com o livro? O Tubarão pulou em cima da calçada e pegou o cara da calçada? Não é explicado isso. E aí depois você já tem o cara todo dilacerado. Eles encontram o tronco do morador de rua. Mas como que o Tubarão pegou ele se ele tava lá em cima? E o livro boiando? Ele foi ler boiando no Senna? Coisa ridícula, cara. E aí é legal a discussão, né? Que ele foi morto por uma hélice. Isso daí é Tubarão também. É o primeiro, né? É o primeiro Tubarão. Quando encontram os restos da menina... Ah, foi uma hélice de barco. Mesma justificativa. Só que aí você tem o fator época. Senhoras e senhores. Lá na década de 70, não existia a tecnologia e o que a gente tem hoje. A menina ainda, a bióloga, fala. Eu tenho certeza que isso aqui foi mordida de Tubarão. Não tem tempo, espaço e época pra esse tipo de questionamento. Era óbvio que era um Tubarão ali. Não, e é lógico. Você tem a circunferência da mordida. A hélice é reto, né? É. A hélice é reto. O Tubarão você vai ter outras questões. Aí tudo bem, o legista poderia falar. Mas aí é só mais um gancho. E aí, só que aí tem referência do Tubarão 3? Referência do Tubarão 3 é o filhote. Ah, não, não, não. Pera aí. Essa parte... É ridículo, cara. Essa parte eu vou esperar. Mas enfim. A gente tem a referência ali do casaco amarelo do Xan, né? Do 4. Do Xan, é. Isso aí. Agora é o seguinte, galera. Vamos lá. Aí entra a militante ativista. Com cabelo azul. Eu não entendi. Eu sou bem sincero com vocês. Eu não entendi a inserção da pauta climática aqui. Porque se for a galera, a lacrate que escreveu, achando que tava... Pra mim foi o maior gol contra da história. Porque a menina ativista é uma imbecil. Exatamente. Anti-humana, arrogante. É. Porque... Então, aí que tá. A declaração dela é muito importante. A vida do Tubarão vale mais do que a do ser humano. Ou igual. Essa vida é igual a qualquer outra. E temos que protegê-la. Mas pera aí. Você tem um Tubarão dizimando uma galera. Você tem que priorizar o ser humano. Lógico. Né? Mas é claro que aqui a gente tem... O Tubarão é o oprimido aqui. Então... E tem uma cena... Eu não sei se você já pode falar spoiler. Porque a gente já tá falando bastante. Já tá, né? Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Esse filme aí também não interessa. Entendeu? É um filme podre. Se você ficou bravo por spoiler aqui... Pelo amor de Deus. É um filme ridículo. Ela quer atrair o Tubarão pra jogar ele de volta pro oceano. Ela quer guiar o Tubarão. Isso. Ela quer ser a mentora do Tubarão. Quer ser a coach do Tubarão. E aí ela faz... Ela tem... Eles tem ali a tecnologia pra ver onde o Tubarão tá pelo Rio Sena. Tem a namoradinha hacker. Tem, claro. Lacrater, né? Full lacrater. Hacker statement. E aí ela pega um adereço, que é uma bola que faz barulho. Que o Tubarão é atraído pelo sangue e por barulho. A gente aprendeu isso no 2 também. E agitação no 1 também na explicação. Ela pula na água. Com o Tubarão que estraçalhou geral. Ela pula na água. Com o negócio barulhento. O Tubarão começa a cercar. Aí vem um filhote. Essa parte do filhote eu quase fui embora, tá? Eu quase parei de assistir. Que o filhote do grande Tubarão do filme faz meio que uma graça de golfinho pra ela. É, meu. Que isso? Isso é ridículo. E é legal que depois ela morre. A minha nota vai ser baseada nisso. Porque assim, é muito idiotice, galera. Se você quer fazer a pauta climática, que eu acho legal. Quando não tem lacrater no meio. Pô, faz um negócio mais bem pensado. Isso aqui é ridículo. É uma personagem que é ridícula. É ridícula. Porque assim, os mergulhadores policiais, quando começam a perceber se tem um Tubarão, eles vão mergulhar no Senna pra olhar o que a menina faz, a militante do Cabelo Azul. Ela pede pra namoradinha hacker desabilitar o radar que tem no Tubarão. E os mergulhadores estão acompanhando pra ver se o Tubarão tá perto ou não. Não, desabilita. Desabilita. Pra as pessoas não identificarem se o Tubarão tá chegando ou não. Ou seja, colocou em risco a vida de todos os mergulhadores. Não, não só dos mergulhadores. Todos os policiais ali. Da cidade inteira. Tudo. Tudo. Cara, quando ela fez aquilo, eu falei, que mina ridícula, cara. E é exatamente como eles agem, né? Eu achei fiel. Eu achei muito fiel. Eu falei, mas tá sendo tão fiel assim, tem certeza? Porque vai dar muito na cara, né? Muito fiel ao militante do Twitter que tá preocupado com a pauta climática, né? Nossa, ele nem dorme direito no sarau. Quando ele vai no sarau ali, ouvindo Caetano Veloso, ele nem presta atenção. Ele nem presta atenção. Ele fala, putz, eu queria ouvir legal a música, mas a Amazônia... Pô, para de ser hipócrita, mas é... Fiquei feliz. A morte é ridícula. É ridícula. Nossa, tentaram inovar no efeito especial. Morte ridícula, ridícula. Assim, o efeito da morte dela é péssimo. E o que que acontece? Eles estão meio que numa piscina, numa catacumba ali dentro, embaixo de Paris, que é meio que uma piscina. E aí tá todo... Porque o que que acontece, galera? Essa ativista militante do Cabelo Azul, ela grava um vídeo e posta nas redes sociais. Isso. É aqui que destrói o final do filme nessa cena. Por quê? Ela grava um vídeo, né? Todo militante, toda greta falando, né? Colocando imagens de baleias mortas, tal. E no meio desse vídeo, ela fala assim, ó. Presta atenção. Minha geração e a próxima têm tudo a perder. Nossos pais e os pais deles nos condenaram. Olha só isso, cara. Só faltava o Hal Daryl no final. E a Greta, ela falou... É que apagou, né? Mas a gente tem... Falou que em 2018 não ia ter mais comida no planeta. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Entendeu? Mesmo discurso apocalíptico e idiota. É absurdo. E aí vai ter o triatlo. Então ela lança esse vídeo porque ela tá com medo que os policiais matem o tubarão. Então ela lança esse vídeo no YouTube, no Instagram. Dá pra ver no print do Instagram mais de 140 mil visualizações. E aí o filme mostra... É só a juventude assistindo, fazendo cartaz. Não tem um velho preocupado com o meio ambiente. É só a galerinha. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Porque tem uma semana pra acontecer um triatlo no Rio Sena. E ela lança essa bomba na internet. Isso daí, galera, acaba com o final do filme. Porque é o seguinte, se tem um tubarão no Rio Sena e tem um triatlo, eu como nadador, por que que eu vou nadar? Por que que todo mundo vai nadar no Rio Sena, sendo que tem tubarão no Rio Sena? É idiota, cara. Como é que pode ser isso, velho? Ou seja, essa mensagem, ela destrói o final do filme porque você olha pra aquele monte de nadador e fala, caraca, ninguém viu o vídeo. A cidade inteira, viu? Menos os nadadores. Não, e outra coisa, né? Tá passando em todos os jornais. A gente tá na época disso aqui, né? Impossível não dar pra ver aquele tubarão no Rio, pô. Não é impossível. Tubarão gigante. E o cara até fala que o Rio Sena, ele tem 5 metros. É. É impossível você não enxergar aquele tubarão. Sim. E o tubarão tem... Michael Myers. Ele desaparece. E tubarão Dragon Ball. Aparece atrás. Ele desaparece e aparece atrás, entendeu? É um negócio fabuloso. E aí a gente tem uma carnificina. Cara, essa carnificina é sem sentido. É muito ridícula a galera caindo de propósito na água. Muito ridícula também. Cara, porque quando o tubarão dá o bote na militante, foi a melhor cena do filme. Dá o bote, não pela cena em si, mas assim, ela dá o bote na militante, parece que acontece um terremoto. Cai todo mundo na água. Só que assim, só tem um tubarões, só tem dois tubarões. A mamãe e o filhote. E aí a galera já começa a sair da água sem perna e sem braço. É muito exagerado. Como se tivesse um cardume de piranhas ali. Que bagulho ridículo, cara. Eu me lembrei dos anos 80, nesse filme, com um exagero brutal ali. É, sabe? É uma tentativa de você fortalecer o gore. Olha só, todo mundo saindo mutilado, mas zero razão. Zero, zero. É podre isso. É podre. E aí depois que acontece tudo, e a prefeita? Marta Suplicy. A prefeita é a melhor coisa do filme. É muito boa a atriz. A atriz é muito boa. Eu gostei da atriz como política que faz igual o prefeito da MT. Faz igualzinho o prefeito. Faz igualzinho. O tubarão ignora, pensando no retorno financeiro do triatlo. Teve investimento, ignora tudo. E aí acontece o que vai acontecer, previsível, né? Previsível. E aí pra fechar com chave de ouro, porque já tá o exército lá no Rio Sena. Todo mundo metralhando, todo mundo. O tubarão matando todo mundo. Quando o tubarão se reproduz de forma assexuada, né? Por partenogênese. Eu fui pesquisar sobre isso. No ano passado teve o primeiro tubarão que conseguiu se reproduzir de forma assexuada, né? Mas assim, tubarão, ela não precisa do macho. É conversa com todas as militâncias do filme, né? Outra coisa, o filme foi lançado dia 5 de junho, Dia Internacional do Meio Ambiente. É lógico, né? Pautinha embaixo do braço. Mas tem uma página no Twitter que é o Militantes que Militam Errado. Esse aqui militou errado, viu? Esse filme aqui, militou completamente errado. Agora começa... E assim, eu tava assistindo filme, o filme tem uma hora e quarenta. Aí até aqui, onde a gente tá falando, tava uma hora e vinte. Eu falei, mas como é que vai começar esse triatlo? Porque a venda do filme, do trailer, é o triatlo. É. Cadê esse triatlo, meu? Que não acontece. Mas fizeram completamente diferente. Se você fizesse o filme centrado no tubarão indo pro Rio Sena, primeiro. Tubarão vai pro Rio Sena, mata um mergulhador lá do time da menina. Vai pro Rio Sena, tem o triatlo. Ele mata uma pessoa no triatlo. Pô, você tem um filme aí já, pô. Tem um ótimo filme. Olimpíadas. Tem um ótimo filme aí. Agora, pegaram isso aqui, sabe aquela receita que o cara quer inventar? Já tem muito doce. Mas o cara vai chantilly, enfia leite condensado, coloca mais doce, coloca uma banana. O cara quer mais, ele quer muito. É esse filme aqui. E horroroso o que acontece daqui pra frente aí do triatlo. É, porque lembra que a gente falou pra vocês que os moleques acham uma bomba? O Rio Sena é praticamente um campo minado e cheio de caveira. Eu me lembrei de Mortal Kombat, cara. Cheio de crânio embaixo do... Que coisa ridícula, cara. E aí, pô, galera, pra coroar o tubarão, o exército com ponto 50, metralhando e tal. O tubarão vai se desviar. Tubarão Rio. Tomando os tiros, mas nadando, movimento bem falso. Aí ele sobe as bombas que estão tudo nele e começa a explodir. Explode o Rio Sena inteiro. Uma baita de uma catástrofe. Pô, acaba com o Paris. Caraca, velho. Acaba com o Paris. Todo mundo morre. A cidade fica debaixo d'água. Cara, que conclusão mais espetaculosa. Que coisa ridícula isso. E aí, pra coroar, tá lá a menina com o cara. E aí, uma pá de barbatana. Tubarão deu à luz. Tem 300 mil filhotes de tubarão. E ninguém viu nenhum no rio da cidade. Porque é um rio, o pessoal diz, aqui do, do, tem também em Piracicaba, o Rio Piracicaba tem também aqui. Cara, se tem 500 tubarões, você dá uma olhadinha ali, um você vai ver, né? Que o rio ali, ele corta a cidade. Pelo menos um tá por perto. Porque o tubarão tá ali. Ele deu todas essas crias dentro do rio ali, próximo à cidade. Então, é assim, é um tombo depois de outro tombo. Um negócio que não explica direito. Depois o tubarão aparece lá. Tubarão destrói a rocha. Podre. Salta. Num CGI medonho. E aí, acontece o mesmo fenômeno de direção ridículo que aconteceu ali na piscina com a morte da militante e uma pá de gente morrendo. Acontece no triatlo. Tubarão parece que vira 15. E aí, um dinadador morrendo. E aí, depois vem um baita de um tsunami e leva todo mundo. Que coisa horrorosa, meu. Olha, lamentável o final desse filme. Lamentável. É a mesma coisa que você tá assistindo Jurassic Park e aí, do nada, desce uma nave espacial que destrói os dinossauros. Não faz sentido algum. Final Deus Ex Máquina. Podre. Psicologicamente destruído. Moralmente abalado. E tecnicamente não existe. Lixo! Lixo! Me desculpem, eu tô alterado, tô alterado, tô alterado! Minha nota pra esse filme é 9 por causa da morte da militante ativista. E não é só porque é militante ativista não, porque é burra. Porque ele é burra. Porque é burra, entendeu? Ela entrou na água com um tubarão assassino. Um tubarão... Tubarões assassinos. Um tubarão absurdamente aniquilador, entendeu? Não, mas eu fiquei puto também, essa é a palavra. Porque ela colocou, ela mandou desativar com os mergulhadores ali. Ela nem pensou nos mergulhadores. Claro que não, porque a causa é sempre mais importante. Por isso que eu achei isso aqui... Ó, isso aqui é igual contra, hein, Netflix? Vê quem... Tava muito emocionado na hora do roteiro. Acabou não pensando direito. A ideologia foi muito e esqueceu de pensar na realidade. Porque o que vai passar... Eu acho que muita gente vai comemorar a morte da militante ali pelo tubarão. Mas a minha nota, a minha nota por causa disso é um. Tá, um. Minha nota real é um. Nisso aqui, nesse filme. Esse filme é horroroso. Um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Um negócio que não liga nada. Um roteiro confuso. Cada hora apresenta uma coisa diferente. E o final é a cereja do cake. Então, nota 1. Brincadeiras à parte, galera. Eu também vou dar nota 1. E triste. Triste por mais um filme de tubarão podre. Mais uma oportunidade perdida. E fora que a militante considera a vida do tubarão igual à dos seres humanos. Você tem que ter respeito, é claro. Por qualquer outro tipo de vida. Mas não dá pra deixar um tubarão violentíssimo ali. E colocar os humanos em perigo. Que era o caso que o Gabriel colocou. Que ela tira o... Ela desativa o rastreador. Tira o rastreador e ninguém sabe onde o tubarão tá. Coloca em perigo a cidade inteira. Por conta da militância idiota dela. Então é isso. É isso, galera. Coloquem aí nos comentários a opinião de vocês. Que é sempre muito importante. Mas continuarei aqui. Sempre na esperança por um filme de tubarão decente. E você, militante, que ficou com raiva. Você é assim, tá? Você é igual a essa menininha aqui. Fica tranquilo. Porque você é assim. Obrigado a todos por chegar até aqui. Deem um triple C. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.